Um criminoso foi preso pela polícia militar após fazer um arrastão na grande São Paulo. Ele e outros três comparsas estavam de moto, renderam várias pessoas. Um dos roubos foi flagrado por um motorista que estava parado no trânsito. Além disso, os policiais encontraram uma gravação do próprio assaltante passando pelas ruas em alta velocidade antes de fazer vítimas. Eles gravavam os assaltos que cometiam. Balança! O vídeo mostra um grupo de motociclistas acelerando. Eles estão procurando possíveis vítimas. E logo encontram. De um carro, o motorista gravou o momento em que o grupo rouba uma moto de luxo que estava parada no semáforo. Eles não param. Essa câmera de segurança mostra eles passando nas motos. Repare que há uma mulher andando na calçada. Três bandidos voltam e fazem mais uma vítima. Os assaltos aconteceram em Santo André, na grande São Paulo. Os criminosos fizeram um verdadeiro arrastão por bairros da cidade. Foram ao menos cinco vítimas. Além do roubo da moto de luxo, os criminosos levaram outros veículos. Essa motocicleta cinza e até mesmo este carro preto. Aqui estavam três pessoas. Uma mãe com duas filhas pequenas, entre seis e nove anos de idade. Ela havia parado em frente à casa de uma amiga quando foi abordada pelos bandidos. Eles anunciaram o assalto, estavam armados, renderam a família e depois levaram o carro. Os criminosos ainda conseguiram roubar objetos pessoais, como carteiras, bolsas e celulares. Eles só não imaginavam que a noite de crimes ia terminar com eles, dando de frente com uma viatura da rota. Em determinado momento, uma das equipes se deparou com as motocicletas. Houve um acompanhamento, eles sentaram a se evadir. Fizemos o cerco e aí uma outra equipe conseguiu abordar a motocicleta. Os demais indivíduos conseguiram se evadir, porém um deles foi detido. O homem de 20 anos, ao ser abordado, indicou onde estavam os outros veículos roubados. Conhecida como favela da Titã, que é próximo do Alvoquim aqui. Aí localizamos o veículo e próximo desse veículo, mais a outra motocicleta. Uma das motocicletas estava dentro da residência do indivíduo. Fomos até lá, por informação dele, para buscar o documento pessoal. E uma das motocicletas que estavam envolvidas em um dos roubos estava lá. O carro, as motos e os pertences recuperados foram devolvidos aos donos que estiveram na delegacia. Já o assaltante, que tem passagens por roubo, agora vai acrescentar mais alguns à ficha criminal.